Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e hoje a pergunta é será que essa pessoa ainda tem sentimento? Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimento por você? Vou preparar aqui os montinhos, vai mentalizando aí a pessoa Tenha em mente que isso aqui é uma tiragem para muitas pessoas, nem sempre vai bater, entendeu gente? Por isso que é importante você ter o bom senso E vamos ver a energia dessa pessoa, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, entendeu? Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Estou preparando aqui os montinhos Lembrando que se você quiser uma consulta com a sua energia Basta você mandar um WhatsApp para 21 98 773 8386 Aí sim, podemos ver e dar certeza de tudo que vai ser falado só para você, com a sua energia O tema hoje é Será que essa pessoa ainda tem sentimentos por você? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, dá o seu joinha Porque aí vocês me dão ânimo para trazer sempre aqui um conteúdo para vocês Lembrando que tem sempre simpatia no canal também, simpatias que são testadas Inclusive o pessoal está cobrando muito que eu faça mais simpatia E logo logo eu vou trazer mais simpatias para vocês, tá bom? Bom, vamos lá O tema é, será que essa pessoa ainda sente, tem sentimentos por você? Vamos lá, já preparado aqui os dois montinhos Montinho azul, montinho verde, é o montinho número dois Faça a sua escolha, mentalize a pessoa Vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar muito grande Quem escolheu o montinho 1, tá? Se essa pessoa tem sentimentos por você ainda Bom, vamos lá Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimento por você Bom, essa pessoa é uma pessoa segura de si É uma pessoa que, como eu posso te dizer É uma pessoa que tem um pouco de mágoa no coração, entendeu? Essa pessoa não está num momento muito bom Ela está com dúvidas e algum final Ela deu algum final na vida dela Ela terminou alguma coisa, terminou um ciclo E isso deixa ela, assim Ela está um pouco que Que melancólica, entendeu? Apesar de ser uma pessoa segura Ela está vendo que está tendo necessidade de mudança, entendeu? Ela quer fazer uma mudança na vida dela E o que que acontece? Ela está É como se alguém estivesse controlando a vida dela, entendeu? O pensamento dela está em uma pessoa Ela está indo para um outro caminho Mas ela vai dar um fim em alguma situação aí Não fala se ela tem sentimento por você ou não Mas como ela está olhando para trás aqui nessa carta Eu acredito que sim Ela tem alguma lembrança sua Agora, o sentimento realmente não saiu Saiu um sentimento de dúvida, entendeu, gente? Esse foi quem escolheu a opção número 1 Agora, para quem escolheu a opção número 2 Vamos lá, assim Bom, a opção número 2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, quem escolheu a opção número 2? Bem mais favorável a número 2 A número 2 fala o quê? Que essa pessoa tem muito sentimento por você ainda Essa pessoa, ela sonha com você Você é um sonho realizado por essa pessoa Essa pessoa tem muito amor por você E essa pessoa pretende sim Levar uma boa notícia para você Pretende voltar para o seu caminho se não estiver Ou pretende continuar no seu caminho se estiver com você Inclusive, eu vejo até encontro íntimos aqui, entendeu? A pessoa está louca para te encontrar de novo Está com muito desejo, muita saudade Fala de amor, fala de matrimônio feliz Parabéns para você que escolheu a opção número 2 Está muito bonito mesmo E aqui realmente tem muito amor Você não precisa ter dúvida Claro que não vai bater para todo mundo Mas para a maioria das pessoas Essa opção número 2 aqui A pessoa tem, sim, muito sentimento por você Pode acreditar que ela não está mentindo não Bom, pessoal Para vocês que assistiram o vídeo Minha gratidão Peço que compartilhe Peço que dê seu joinha Se inscreva no canal E sugere temas Para o dia de amanhã, tá, gente? Gratidão, gratidão Esse é o canal Anígua do Oriente Eu sou o Igor Tchau, tchau Tchau, tchau